Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria, Salve Maria Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à Casa da Mãe Aqui na Capela do Santíssimo Queremos adorar Jesus sacramentado E também render graças a Deus pela Senhora Aparecida Nossa Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil E assim com Nossa Senhora Adorar Jesus permanente na Eucaristia E a nossa saudação amiga e fraterna a você Que reza conosco pela internet Através do Aparecida ao Vivo Canal do Youtube do Santuário Nacional Seja muito bem-vindo para neste dia de quinta-feira Rezarmos a Santa Eucaristia E sermos sinal desta comunhão no meio de nós Tendo sempre Jesus Eucarístico no nosso coração e na nossa vida Por isso, aqui nos comentários da transmissão Pode ir colocando as suas intenções Para que possamos rezar juntos Visto que nós já rezamos e colocamos Por intercessão de Maria Junto a Jesus Todas as intenções dos devotos, romeiros Que por aqui passaram Deixaram seus pedidos de oração Para que como família dos devotos Jovens de Maria E devotos mirins da Mãe Aparecida Possamos rezar uns pelos outros Formando esta grande corrente de oração E temos o privilégio de estarmos unidos A Jesus sacramentado neste momento Em adoração, em louvação Por isso, através do nosso santo texto Queremos continuar este nosso momento de fé De oração e de adoração a Jesus sacramentado Deste modo, cantemos o nosso cântico inicial Bendito, louvado seja Bendito, louvado seja O Santíssimo Sacramento O Santíssimo Sacramento Amém. Fazemos Virgem Maria, Fazemos Virgem Maria, Sacrários vivos da Eucaristia, Sacrários vivos da Eucaristia. E assim, com o terço na mão, iniciamos nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Este Pai Nosso e as três Avemarias, nós oferecemos a Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Graças e louvores se dê a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Graças e louvores nós vos damos, a cada momento. Oh Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oh Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E hoje, quinta-feira, nós contemplamos os mistérios da luz. E antes de meditarmos o primeiro mistério, queremos conhecer a devota que rezará conosco este primeiro mistério e que também apresentará algumas intenções. Eu sou Maria de Lourdes, de Ponta Grossa, Paraná, e eu gostaria de pedir à Nossa Senhora um trabalho para o meu filho. E assim rezamos. Neste primeiro mistério, contemplamos, por meio do batismo, Jesus assume o compromisso de ser vida para todos. O Pai confia esse compromisso afirmando que Ele é o Filho amado e enviado para essa missão. E aprendemos que devemos rezar para que todos saibam descobrir sua vocação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, São Bento, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti, Senhor. E assim queremos continuar adorando Jesus por intercessão de Maria. Junto com a mãe, adoramos o filho. Deste modo, queremos conhecer o devoto que rezará conosco este segundo mistério e que também apresentará a sua intenção. Meu nome é Francisco Shoa, eu sou da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E quero pedir por todas as famílias aqui presentes, todas as famílias do Brasil pela santidade nos lares. E assim rezamos por todos nós aqui presentes, por todos que nos acompanham pela internet, pelo Aparecida ao Vivo, e por todas as nossas necessidades. e assim contemplamos o segundo mistério da luz. Jesus se revela nas bodas de Caná. Somos chamados a transformar nossa vida em função da vida para todos. Assim como a água foi transformada em vinho. Foi o que fizeram Maria e Jesus para que os noivos e todos os presentes na festa ficassem contentes. E aprendemos a nos despertar para a alegria de servir a Deus e aos irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. PELOS PRATOS E CAMPINAS VERDEJANTES Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. E assim, tendo Jesus, temos tudo em nossa vida. E agora queremos conhecer a devota que rezará conosco este terceiro mistério da luz e que também apresentará sua intenção. Maria Célia Correia, de Toledo, no Paraná. Eu vou oferecer em agradecimento à Nossa Senhora e a Deus. Há dois anos eu fui curada de um aneurisma cerebral. E também pela saúde da minha mãe, Maria Aparecida, e por todos os doentes, pelo Santo Padre, o Papa, e por todas as vocações sacerdotais e religiosas. E assim, contemplamos o terceiro mistério da luz. Jesus anuncia o reino de Deus. Jesus não só proclama o reino de Deus, mas afirma que essa boa nova já se encontra no meio de nós, próximo de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Fico a pensar nas obras de Tuas mãos. No céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, quão grande és Tu. E queremos continuar em torno de Jesus e Maria, nós que estamos na casa de Nossa Senhora. Queremos então conhecer a devota que rezará conosco este mistério e que também apresentará a sua intenção. Boa tarde, meu nome é Sueli, sou de Ribeirão Preto e estamos aqui na casa da mãe para comemorar os 50 anos de casamento da nossa guia turística. E eu quero então oferecer esse mistério para esse casal, amigo nosso e também para minha família. E assim rezamos pela vocação matrimonial e de todas as famílias. Deste modo, contemplamos o quarto mistério da luz, a transfiguração de Jesus. O coração transparente, sincero, carregado de amor é fundamental para todos exclamarem. É muito bom estarmos aqui e aprendermos a nos despertar para a solidariedade ao menos favorecidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, São Bento, rogai por nós, Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma braça no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti E assim, antes de contemplarmos o quinto e último mistério Luminoso, queremos conhecer o devoto que rezará conosco este último mistério e que também Apresentará sua intenção Evaldo Pontarolo Evaldo Pontarolo Coloca essa dezena na intenção da minha família E por todos os doentes da minha comunidade E assim, rezamos por toda a nossa mãe igreja Por todas as vocações Por todos os voluntários, leigos que atuam em nossas comunidades Por todas as nossas paróquias Por todos os paróquias, por todos os paróquios, bispos, enfim Por todas as pessoas Que formamos esta grande comunidade de fé A comunidade do reino de Deus Do Cristo ressuscitado e eucarístico E assim, contemplamos o quinto e último mistério Jesus institui a eucaristia na ceia pascal A eucaristia nos convida a fazermos da vida uma partilha Todos merecem ter o prazer de saciar sua fome E aprendemos a rezar Pedindo operários e operárias para a messe do Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Amém Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Amém Ave Maria cheia de graça Amém O Senhor é convosco Amém Amém Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós, São José Rogai por nós, São Bento Rogai por nós, Santo Afonso Maria de Ligório Rogai por nós, São Geraldo Magela Rogai por nós, graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem tem as mãos limpas e um coração puro? Quem não é vaidoso? Quem não é vaidoso? Quem não é vaidoso? E sabe amar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro? Quem não é vaidoso? E sabe amar? Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e sempre Tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança, nossa salve A vós, bradamos os degredados filhos de Eva A vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas Amém E assim com Maria Queremos continuar adorando Jesus Sacramentado Para que possamos receber a bênção de Jesus Para que seja o nosso caminho Nossa verdade, nossa vida Por isso, ó Jesus Eucarístico Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Coloque-nos em vossos braços Para que uma vez mais Toda a nossa vida Possa ser vossa vida E toda a vossa vida Seja a nossa vida Abençoe todas as nossas famílias Todas as intenções As pessoas que trazemos no nosso coração Que não puderam estar aqui neste momento Abençoe as nossas necessidades As nossas aflições Perdoe os nossos pecados As nossas fragilidades Para que possamos confiar cada vez mais Em vossa bondade E em vossa misericórdia Por isso Com amor Queremos cantar Nos preparando para receber a vossa benção Tão sublime Sacramento Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé Por suplemento O sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno Eterno Amor Ao Deus Uno E Trino Demos Alegria A Amém 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 Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de Vossa paixão. Dá-nos venerar com tão grande amor o mistério do Vosso corpo e do Vosso sangue, que possamos colher continuamente entre os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine e com a luz de sua face vos seja favorável. Que Ele vos mostre o Seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de Vós para Vos defender. Esteja em Vosso coração para Vos conservar. Que Ele seja Vosso guia para Vos conduzir. Que Ele vos acompanhe para Vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame Sua bênção. Ele que vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Bendito seja Deus. Bendito seja Seu Santo Nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração. Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a Grande Mãe de Deus. Bendito seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a Sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja a Sua Gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, Seu Castíssimo Esposo. Bendito seja Deus nos Seus Anjos e nos Seus Santos. Bendito seja Deus e nos Seus Santos. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar Ou que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório Dá-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem neste momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Viva Jesus Eucarístico Viva Jesus o Mestre de nossa vida Viva Jesus a bênção de nossa história Amém E assim Jesus Eucarístico retorna para o Sacrário Sempre nos aguardando a visita amiga e fraterna Enquanto guardamos Jesus Eucarístico Vamos nos preparar